É o Vivaço pra você, vá! É demais O que eu sinto por você É paixão Que eu não posso esquecer Não sei porquê Você não vem mais me amar Ou será que já tem O Taguém no meu lugar Meu amor Alô Rogério, na Baixa da Roça Alô Fernando Bora Josibau, JTS Bora Ninos Dona Ite Alô Yuri Safadinho Geraldo Safadinho da Pesada Aquele abraço É demais O que eu sinto por você É paixão Que eu não posso esquecer Não sei porquê Você não vem mais me amar Ou será que já tem O Taguém no meu lugar Meu amor Sucesso de Bregu V Meu amigo Luan Alô Luana Galera de Monte Gordo Alolé Meu amigo Cigano Alviedo Com minhas irmãs Julha lá em São Paulo Aquele abraço Legenda por Fábio